Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na matriz de Nossa Senhora de Fátima e todos os que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia e encontram-se em suas casas vamos mais uma vez acolher a palavra de Deus no coração e na vida e fazer frutificar essa palavra tão necessária para a nossa conversão e tão bonita porque de fato é capaz de mudar toda a nossa conduta, toda a nossa vida a palavra de Deus tem esse poder, tem essa graça de transformar, de renovar as nossas ideias os nossos conhecimentos e nós queremos cada vez mais ser iluminados pela palavra hoje nós celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo e com esta celebração praticamente nós encerramos o ano litúrgico digo praticamente porque temos ainda segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira mas no próximo domingo já vamos celebrar o primeiro domingo do advento e já é início de um novo ciclo, já é início de um novo ano litúrgico nós começamos e terminamos o ano litúrgico com Cristo porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas e é o sentido também de toda a história que nós percorremos de toda a caminhada que fazemos ao longo do ano por isso que nós começamos o ano litúrgico com o mistério da sua encarnação o nascimento de Jesus, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós e nós concluímos o ano litúrgico com a sua glorificação celebrando esta solenidade de Cristo, Rei do Universo de fato nós devemos cada vez mais purificar a nossa fé e alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus nós alcançamos o conhecimento de Deus não por meio da ciência, da lógica, do raciocínio não são doutrinas humanas que nos falam sobre Deus mas o que nós conhecemos de Deus foi nos revelado em Jesus Cristo em Jesus Cristo nós enxergamos o rosto de Deus, a face de Deus nós percebemos quais são as suas atitudes, quais são as suas palavras quais são os seus ensinamentos, Deus se tornou próximo de nós em Jesus Cristo e o que nós aprendemos com Jesus? o que nós devemos perceber em Jesus? alguém que veio não para ser servido, mas para servir ele tornou-se servo obediente ao Pai fiel totalmente a sua missão de mostrar para os seres humanos o caminho do amor por meio do sofrimento, do compromisso da doação com Cristo nós aprendemos que a essência de Deus e portanto também a nossa essência consiste em amar Deus é amor e nós vamos também alcançar a santidade de vida o reconhecimento de nossa verdadeira identidade enquanto filhos e filhas de Deus quando amarmos esta é também a nossa vocação nós devemos amar e é nessa perspectiva que nós reconhecemos o reinado de Jesus é claro que nós percebemos Jesus Rei porque não existe nenhum poder nenhuma autoridade que esteja acima do poder dele da autoridade dele então ele é Rei ele é Senhor porque ele conduz as nossas vidas porque nós dependemos totalmente da força dele nós dependemos totalmente do seu perdão da sua misericórdia então de fato Cristo é Rei porque não existe nenhuma força acima dele mas nós precisamos também purificar a nossa concepção a nossa ideia de reinado a figura que nós enxergamos de quem reina é na verdade de alguém que é todo poderoso que tem os seus súditos os seus servos alguém que é constantemente servido que tem a última palavra não é assim que nós enxergamos Jesus Rei do Universo a figura que nós ouvimos na primeira leitura através da profecia de Ezequiel é a figura do bom pastor é a figura do pastor e a própria descrição do juízo final para falar também do reinado de Deus nesta parábola contada por Jesus no Evangelho de São Mateus quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos então se assentará em seu trono glorioso e ele separará todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos então tanto a primeira leitura quanto esta parábola que nós ouvimos na proclamação do Evangelho nos apresentam a figura de Deus pastor a figura de Jesus pastor e é nessa perspectiva que nós compreendemos também o reinado de Jesus Jesus é Rei nosso e nós vamos reinar com Ele nós vamos participar do Seu reinado quando também nós participarmos desta dinâmica de serviço de doação de ver nos mais pobres nos mais simples nos mais humildes a face de Deus o rosto de Deus foi exatamente isso que nós ouvimos na parábola hoje nós celebramos Cristo Rei do Universo semana passada nós celebramos a jornada mundial dos pobres ou o dia mundial dos pobres instituído pelo Papa Francisco porque essas duas festas elas estão intimamente unidas em seu sentido teológico nós participamos do reinado de Cristo quando nós nos tornamos pobres quando reconhecemos a nossa pequenez quando reconhecemos a nossa fragilidade e quando também nos colocamos a serviço dos pobres porque Deus está neles nós servimos a Deus servindo os irmãos e aqui Jesus na parábola fez uma descrição de quem são os pobres daquele tempo e é claro nós poderíamos apresentar outras categorias considerando os pobres de hoje mas Jesus cita aqueles que tem fome aqueles que tem sede os estrangeiros aqueles que estão nus doentes os que estão nas prisões então são estes que nós devemos servir porque servindo a estes nós servimos o próprio Deus acolhendo a estes pequeninos do reino nós acolhemos o próprio Senhor então nós temos que realmente abrir do nosso coração a nossa mente para esta realidade nova apresentada por Jesus se o nosso critério de felicidade for o critério do mundo aquilo que o mundo nos apresenta como valores nós vamos construir a nossa vida pensando que com isso nós vamos ser felizes a partir do critério do poder do dinheiro da fama é quando a pessoa vai se tornando cada vez mais uma pessoa de sucesso na lógica do mundo é que ela se torna feliz mas a quem nós servimos a quem nós seguimos e que tipo de vida nós estamos construindo a festa de hoje nos faz esse convite devemos fazer uma reflexão sincera profunda a quem nós servimos ou seja quem é o nosso Senhor quem é o nosso Rei será que nós proclamamos com a boca que Jesus é o nosso Rei mas na na realidade no dia a dia né através de nossas opções de nossas condutas será que nós não proclamamos Rei da nossa vida o próprio dinheiro os bens materiais porque quando são estas coisas que conduzem ou que direcionam as nossas escolhas então não adianta a gente falar que Deus é o nosso Rei que Jesus é o nosso Senhor é muito agradável nas nossas orações na liturgia quando cantamos o Glória dizer que realmente Deus é Deus de que Deus é Senhor de que Deus é Rei mas isso traz consequências concretas para a nossa vida porque se eu quero participar do reinado de Cristo se eu quero fazer parte dessa realidade para a qual ele convida a todos especialmente os batizados então é preciso que a sua palavra né o seu exemplo o seu gesto de amor tudo isso direcione a nossa vida que as nossas escolhas sejam baseadas nesses critérios que nós possamos nos deixar enxergar por Deus nós queremos que Deus nos enxergue que Deus nos veja então como pessoas como seres humanos que descobriram a sua vocação a sua identidade e fizeram uma opção verdadeira absoluta e única pelo reino de Deus pelo reino de Jesus que é reino de paz reino de amor reino de justiça a festa de hoje nos fala também de caridade nos fala de amor nós queremos crescer na prática da caridade é assim às vezes a gente pensa que no juízo final no dia do nosso encontro definitivo com Deus nós vamos ser cobrados né pelas nossas orações pelas celebrações que nós realizamos que participamos quantas confissões fizemos e assim por diante porque são alguns parâmetros que nós consideramos como importantes para medir a nossa conversão para medir a nossa santidade e esta parábola destrói isso porque coloca como critério sobretudo o quanto nós amamos se praticamos ou não a caridade então o que está em jogo aqui não é aquele ritmo de oração que a pessoa constrói mas é a capacidade que a pessoa tem de ver no pobre de ver no doente de ver naquele que está com fome que está com sede o próprio Deus o próprio Jesus ou seja se nós amamos Jesus se ele é o nosso senhor então também nós vamos respeitar vamos ajudar vamos acolher esses nossos irmãos nós queremos lutar para que isso aconteça de forma comunitária para que a nossa sociedade se abra cada vez mais para a justiça social considere realmente o direito de todos os seres humanos inclusive dos mais pequenos dos mais excluídos enquanto nós enquanto comunidade humana não construímos esse caminho de justiça social nós não estaremos praticando isso que Jesus nos pede mas é claro que a caridade ela não pode ser e nem deve nem precisa ser totalmente institucionalizada cada ser humano na simplicidade da sua vida sem regras sem normas estabelecidas é capaz também de fazer o bem é capaz de amar quando alimenta no seu coração a generosidade a empatia quando percebe no outro um ser humano autêntico que merece ser amado que merece ser respeitado assim nós vamos também praticando a caridade de modo individual mas também lutando por uma sociedade cada vez mais justa cada vez mais solidária porque esse é o critério se nós queremos participar do reino é isso que nós devemos fazer não existe outro quando nós rezamos quando nós celebramos a eucaristia quando nós confessamos quando nós fazemos outros atos de piedade tudo isso tem valor tudo isso tem importância mas estes gestos de oração e de espiritualidade devem nos levar devem nos fortalecer devem nos educar para uma ação concreta de caridade e amor então o que Deus espera de nós são frutos de amor de caridade de misericórdia e nós devemos sempre mais refletir sobre isso quantas vezes por exemplo nós confessamos diante do padre os nossos pecados ligados muitas vezes aos relacionamentos familiares aos problemas que nós enfrentamos no dia a dia até mesmo a nossa falta de fidelidade a oração mas as vezes nós temos dificuldade de reconhecer a nossa falta de caridade a nossa omissão o quanto nós podemos fazer e não fazemos São Paulo nos ensina isso muitas vezes nós fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que nós queremos então nós precisamos crescer nessa consciência que nos faz pensar na necessidade que nós temos enquanto cristãos de praticar de construir a caridade de praticar a caridade de construir um mundo cada vez melhor cada vez mais humano e portanto cada vez mais feliz onde Cristo se torna realmente o Senhor de todos Cristo é realmente o bom pastor aquele que cuida das suas ovelhas aquele que cuida de cada um de nós também cuida das nossas famílias nós queremos então irmãos celebrar esta festa celebrar este dia reconhecendo-se o Senhorio de Jesus como ele é misericordioso como ele é poderoso nada existe acima dele e dele nós dependemos totalmente para uma vida feliz mas queremos ao mesmo tempo pedir a Deus que fortaleça o nosso coração que purifique a nossa consciência para que sejamos cada vez mais generosos para que possamos assim perceber Cristo presente na vida daqueles que sofrem nós queremos um mundo melhor isso depende da adesão de cada cristão precisa da fé de cada pessoa mas nós somos os primeiros né convidados a dar testemunho né de fé testemunho de amor e de misericórdia então que Deus nos conceda essa graça peça ao Senhor isso que você possa ser cada vez mais participante do reino abrindo-se para a prática do amor para a vivência da misericórdia e participando da luta na luta pelo bem comum e pela justiça social reconhecendo a dignidade de todos os seres humanos vamos então no momento de silêncio colocar-nos diante de Deus para acolher esta palavra esta exortação que Jesus nos dirige vamos em silêncio meditar a palavra de Jesus Deus abençoe Obrigado.